2019 chegou e o veganismo não para de crescer isso também se deve ao fato de pessoas anônimas espiões da causa animal e infiltrados dentro da indústria de exploração animal eu sou o Matheus Croco e você está assistindo meu primeiro vídeo de 2019 no canal Vegflix roda a vinheta aloha e aí meus queridos tudo bem com vocês é eu sei eu já estou dando um jeito nesse negócio de cenário não estou ajeitando bom 2019 chegou e você sobreviveu a ceia de natal depois da eleição da discórdia sobreviveu aquele tio que sempre fica perguntando você ainda está sozinho e lógico você também sobreviveu ao famoso mas nem peixe jesus comia peixe mas esse ano que passou foi um pouco diferente não foi é claro porque o reconhecimento dos animais como seres sencientes cresceu muito e com isso o veganismo também acabou aparecendo nas grandes mídias de tv você não se lembra do nosso ivã lá com a ana maria draga e sabe porque o veganismo cresceu muito é lógico é porque você é inscrito aqui no canal Vegflix se você não é inscrito nesse canal ainda se inscreve no canal compartilha o vídeo curte para curtir já para ajudar o canal crescer e com isso a mensagem do veganismo ser disseminada por tudo o país brincadeiras à parte mas é sério porra brigadão e se você já inscrito e compartilha com esse vídeo de verdade esse canal só existe por conta de vocês e também por causa dos nossos patrocinadores e sim sem essas pessoas lindas a gente ia tá falando aqui com vocês agora foco no tema do vídeo parte desse crescimento tanto do veganismo quanto o reconhecimento dos direitos dos animais eles se deram por conta de inúmeros novos documentários que literalmente pipocaram na internet que mostra não só que a indústria acaba e destrói com a vida desses animais mas também que acaba e destrói com a nossa saúde e a do planeta dominion conspiracy forks overnight live and let live tipo viva e deixa viver the ghost in your machine lucente esse foi fantástico do mesmo pessoal do dominion the cove blackfish the end of the meet eu podia passar aqui 20 minutos falando desses documentários mas olha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra você encontrar um monte deles e fazer a sua playlist e assistir tudo beleza eu tava lhe conversando com alisson silvestre um queridão que me mandou um e mail maninho aquele abraço a gente tava lhe conversando de como esses documentários eles vêm se atualizando e mostrando ano a ano que por mais que a indústria se esconda através do bem-estar animal e abates humanitários isso não muda nada a barbárie que é explorar e se alimentar de animais que por mais que ele se enfeite de toda essa parafernália o sofrimento e a crueldade é o mesmo tcharam mas você já parou pra pensar quem são as pessoas que captam essas imagens você tá ligado aquela foto do porquinho da vaquinha toda ferrada no instagram no facebook no youtube que você viu e mudou a sua vida como que alguém conseguiu captar aquele momento são imagens difíceis assim de digerir mas pode ficar tranquilo que eu não vou colocar nenhuma dessas imagens aqui ok elas são imagens reais e precisam ser reais pra nos convencer depois de tantos anos de sensibilização tanto tempo esse povo enfiando na nossa cabeça essas falácias de ai nós precisamos de proteína animal o leite faz bem para a saúde são tantos anos escutando isso que essas imagens elas precisam ser exatamente a realidade que os animais passam dia a dia indiferente se é numa fazenda orgânica ou galinhas de queijo free não importa mas se você acha que esse pessoal vai ali um dia esporádico no abatedouro com uma micro câmera e fica quietinho filmando o que acontece é tudo isso que esses 007 da proteção animal fazem você está completamente enganado estes ativistas eles abandonam sua identidade a sua vida social e colocam em risco a sua própria vida uma frase errada uma ação mal calculada pode gerar uma desconfiança transformando todo aquele cenário num caos ai também não é assim chegando lá vou gravar trabalhar grava um pouquinho pouquinho vai embora não também não funciona desse jeito às vezes os infiltrados nem como são chamados esses ativistas eles passam assim meses limpando fezes de animais recolhendo caixas vazias ou até mesmo ficar migrando de local em local mês após mês e até encontrar algo substancioso para começar essas gravações antes de começar eles precisam fazer um levantamento absurdo se precisam trabalhar normal como tivesse ali indiferente avaliando câmeras de segurança pontos cegos e até mesmo rotas de fuga se algo errado acontecer você já pensou se alguém pega você lá dentro com uma câmera o que acontece às vezes os ativistas eles têm que esconder uma câmera no começo do expediente e no final do expediente lá e retirar essa cama sem que ninguém veja fora esse trabalho manual os ativistas que se propõem a fazer esse tipo de serviço eles têm outras obrigações como levantamento de dados eles vão levantar as informações do local quantos animais são mortos lá funcionários segurança noturna final esses vídeos que bombam a internet com os ativistas né entrando em abatedouros em granjas de noite muitas vezes as informações de como fazer isso chegam através desses infiltrados ou seja eles têm que levantar a maior quantidade de informação possível para quando expor o local essa exposição seja assim a completa existem investigadores com mais de cinco seis anos dentro da indústria animal eles vão passando de um lugar para o outro tipo aumentando currículo ganhando experiência para que assim eles consigam entrar nos locais maiores e desempenhar outras funções mais específicas com os animais sem levantar nenhuma suspeita do tipo quem esse novato que quer trabalhar nessa área e devido a constante exposição à violência muitos deles precisam de tratamento profissional então pare pense por um segundo todas essas imagens que muitas vezes as pessoas viram a cara caem prantos se revolta sei lá essas imagens aí existe alguém por trás das lentes não somente naquele exato momento que o porquinho deixou essa vida alguém que ficou dias semanas meses anos vivendo todo esse terror para ser capaz de capturar quatro segundos de frame eu conheço um ativista que ficou três semanas limpando carcaça de galinhas já mortas para ser capaz de capturar uma foto e assim não foi porque ele não viu o horror suficiente que vale a pena ele tirar a câmera mas não era seguro o suficiente para que ele conseguisse fazer essa ação mas e depois o que acontece você deve estar se perguntando quando esses ativistas infiltrados entendem que eles fizeram esse trabalho completo dentro dessa empresa isso pode demorar até anos eles ainda tem que se desligar dessas empresas sem levantar suspeita porque só assim eles vão conseguir ser contratados e trabalhar em outras empresas maiores tendo referência essa que ele acabou de deixar complexo e essas imagens elas não são somente usadas nos documentários mas também em vias legais sim entidades que apoiam esses infiltrados usam esse material como provas processuais de crime contra esses locais já pensou? então nesse meu primeiro vídeo de 2019 eu estava conversando com a Alisson sobre os documentários e esse tema via tona de tipo meu a realidade desses infiltrados poucas pessoas sabem o que acontece né não é só chegar no momento exato que aquela porquinha está ferrada não, o cara tem que acompanhar a porquinha ferrada às vezes por meses até ele ser capaz de fazer aquele registro não é fácil não e como você, essas pessoas escolheram ficar do lado dos animais sim, todo mundo é uma pecinha desse grande quebra-cabeça que cresceu muito em 2018 e vai crescer ainda mais em 2019 desde o infiltrado até o editor que tem que pegar todas essas imagens e produzir esses materiais e você que escolhe todo dia não compactuar com a dor e com o sofrimento ou seja, agora toda vez que você ver um documentário ou ver uma foto que mexe muito com você não se esqueça, tem alguém por trás das lentes, tá bom? olha eu aqui estourando o tempo já no meu primeiro vídeo de 2019 estourar o tempo é comigo mesmo mas enfim, o que você acha desse tipo de trabalho? você, você teria a coragem de trabalhar dentro desses locais captando e fazendo esse tipo de serviço? comente aqui que vai ser um prazer poder falar com você sobre isso e eu não posso ir embora sem antes te desejar um feliz 2009 2009? 2009? ai que burro um feliz 2019 e não se esqueça WEGFLIX, o universo WEG em um só canal olha que bonito e eu prometo que eu vou dar um upgrade nesse cenário beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí